Eu sou cantinha, simplesmente sou, minha cantinha você é paixão Eu vou gritar pra essa galera que você é o meu amor Eu sou cantinha, simplesmente sou, minha cantinha você é paixão Eu vou gritar pra essa galera que você é o meu amor Ah, que beleza Alô, minha cantinha Vem comigo Vem comigo Tá na hora Vamos lá No raio de um novo dia Vou sambar, eu vou durar em poesia O céu e o mar Com a cantinha, simplesmente sou, minha seriência Cantando meu país O cenário, cenário dourado E eu odeio, é banhante carnaval Cantinha vem trazer a pátria, mãe No princípio e margem sal Chegou no norte e me banhei de uma maçona Visto na fantasia, me deu cor e parte São lendas rustúrmente Little Libra, ouvindo uma menina Então, estou выбindo A porn Einsatz Estão lendas rustúrmente Mistérios e magias Estão lendas rustúrmente irgendwas ARON landfill Luz Depro a existe a natureza primária Qual o santo bom Model Rzz Descubri no Mantanal E no portácio do ministro da violência, o sertanejo tomou o canto ser igual. Cuidado ao partir do mal do Neste, do chão achado, onde o cabra fez canção. Tem oferenda ao sol e chato, o neboqueira da festa de São João. Tem oferenda ao sol e chato, o neboqueira da festa de São João. No sudeste vi raiar a liberdade, e no tempo cheguei à terra da garoa. São Meru, Rio, Rio e a Colômbia, e encantado fui a ira da magia. Estou de volta na querência tão amada. Triguei caminho, fui a foca e ao chupir, com minha fruta a saudade acabou. Triguei caminho, fui a foca e ao chupir. Triguei caminho, fui a foca e ao chupir. O Céu do Mar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E no contato de polícia, de campanha azul, sempre mexe com o campo ser igual. A batismo não acontece, puxou o machado, puxou o machado, puxou o machado. A batismo não acontece, puxou o machado, puxou o machado. A batismo não acontece, puxou o machado, puxou o machado. A batismo não acontece, puxou o machado, puxou o machado. A batismo não acontece, puxou o machado, puxou o machado. A batismo não acontece, 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 puxou o machado. Amém. 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 Amém.